Isso aqui é um carro tecnológico, olha isso. Mano, olha o tamanho da TV que tem no painel, é muito grande. Olha isso aqui, o bagulho é muito alto, é muito grande. E mano, deixa eu cair porras. E meus amigos, mano, hoje começaram mais um vídeo dizendo pra vocês, aqui mano, no canal do Lodon Heart, é o seguinte rapaziada, hoje eu estou indo numa loja de carros, mano, pra quê? Comprar o meu carro novo, mano, é isso mesmo. Mano, eu tô muito ansioso, tá ligado? Mano, saiu ontem pra vocês que eu já vendi minha Porsche. Mano, de verdade mesmo, eu tô com 860 mil na minha conta, meu parceiro. Eu posso comprar o carro que eu quiser. E hoje, mano, com dinheiro na minha conta, eu tô indo atrás, mano, de comprar o meu carro novo, tá ligado? Mano, já estamos aqui na rua, e eu sei que aqui em Londrina, mano, aqui na Higianópolis, tem um lugar que tem vários carros nervosos. Põe aonde que é a Dodge Ram, tá ligado? No cartão do Gui, e lá tem uma Dodge Ram vermelha pra vender, eu tô ligado. E mano, eu tô de olho nela faz tempo, parceiro. É da mais braba que tá tendo da categoria. E aí a gente chegou, ó, essa aqui é a loja. E velho do céu, eu tô querendo muito, 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 uma Dodge Ram. Mano, vamos ver como que o carro tá coronado? Chama, meu parceiro. Meu parceiro do céu, você não tá ligado? Eu já vi ela daqui, ó. Você já viu? Tá com promoção especial, tá escrito? Mentira. É sua, é sua. É minha? Pode tirar o anúncio. É, agora já é minha, já pode levar. Então vambora. Caralho, eu já volto de Ram pra casa, meu parceiro. Juro. Mano, vamos dar uma olhadinha na Dodge Ram. E velho, eu tinha ficado um pouquinho, um pouquinho só chateado, porque, mano, aqui em Londrina choveu pra caramba, tá vendo o chão molhado? E eu pensei que não ia conseguir ver o carro hoje, só que agora, meu parceiro. Mano, eu tô vendo que o sol abriu pra mim, e agora... Só pra você. Vou andar de Dodge Ram, meu parceiro. E aí? E aí? Fala na boa? Beleza. Belezeira? Beleza. Mano, eu quero ver aquela Dodge Ram lá, velho. Vermelhona? Nossa, mano, o bagulho deve tá bruto demais. Ó a promoção especial. Nossa. Tô falando pra você. Não, tá com promoção. Não, olha os carros que tá tendo aqui, rapaziada. Porsche 911. Mano, essa aqui é do ano 2000 e... Essa é 17. 17? Mano, essa aqui é igual do Thiago, quem lembra da Porsche do Thiago? É igualzinha. Essa aqui, mano, essa aqui é sonho. Essa aqui é a antiga do João Caetano, pra quem não lembra. E a minha era igualzinha essa, era uma Porsche 911 também. Só que essa Porsche aqui, rapaziada, ela tem a Aero Kit, rapaziada. Tem essas rodas personalizadas aqui, ó. Mano, a pinça do freio, da cor do carro. E olha isso aqui, mano. Esse Aero Kit aqui é muito massa, velho. Tem aerofólio original na Porsche, velho. Caralho. Esse aqui seria um... Eu trocaria a minha Porsche por um carro desse, mano. Fácil. É, né? Nossa, porque é tipo a evolução do meu carro. Sim. Tipo, eu não ficaria pra trás. Seu carro dá 10.0. Isso. Porque eu gosto pra caramba do meu carro, mano, da minha Porsche. Essa aqui é uma Porsche 911. É essa ou não? Essa é a Turbo. É a Turbo? Ah, essa aqui já é melhor, ó. Caramba. Essa aqui já é a mais braba. As rodas dela é aquelas de corrida, tá ligado? Que só tem um parafuso no meio. Você tá doido, mano. Isso aqui é braba demais. Esse aqui tem estressante também? Atrás? Nossa. Ah, tem aerofólio também. Caramba, essa aqui deve tá braba, hein? Essa aqui eu acho que é uma das mais bravas. 911 Turbo, rapaziada. Isso aqui, mano, da categoria da Porsche. É as mais brabas mesmo. Só que o xodó que eu tô querendo tá aqui, ó. Mano do céu. Olha só essa Dodge Ram com promoção especial, meu parceiro. Chama. Cheguei, cheguei. Só na boa? Você chamou, hein? Já tava indo pra praia. Eu tô ligado. Cara, é bom. Cara, é bom. Meu parceiro do céu, ó. Vendi a Porsche 911. Já foi embora. Tá bom. Tô com... Fez bom negócio, fez bom negócio. Tô com coisa. Tô com... Taca a ferpa, taca a ferpa. Taca a ferpa na mão pra pegar outro carro. Então vamos. Quanto que tá saindo essa Ram aqui? 2020 e... Esse aqui é... Não. É a Ram 2500, né? Night Edition. Night Edition? Que é a top de linha. A top de linha é essa aqui? É. Nossa, olha isso aqui, rapaziada. 2020, Night Edition, top de linha. É superior àquela preta que eu te emprestei lá. Tô ligado. É superior, melhor. É superior. Aquele dia que eu peguei aquela... Aquela preta vendeu? Vendeu. Vendeu? Aquela preta lá, rapaziada, é... É top. Lá da minha. E essa aqui é mais top que aquela, meu parceiro. Mano, eu gostei desse carro, sabe por quê? Ela é um carrão. Ela é muito utilitária. Tá ligado? Ela tem o bagageiro gigante. Cabe as coisas aqui do lado. E eu percebi que lá no acampamento eu não precisei de nada. Tava tudo na caminhonete, tá ligado? Você voltou a cerveja lá que eu falei pra você voltar? Eu coloquei um peixão desse tamanho. Peixa, pai. Peixa. É que você não viu o vídeo, mas é engraçado. Mano, olha só como que é. Segura aqui pra mim, por favor. Porque eu não quero bater meu carro novo. Tá ligado, né? Não vai levar aqui pra mim. Mano, olha só isso aqui, meu parceiro. Mano, tá alto aqui. Segura, segura lá. É que essa tá com os pneus maiores, né? Dá uma filmada. É verdade. É por isso que você tá estranhando. A outra tá muito mal. Pneuzinho fino que vem. Pneuzão brabo. É. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, isso aqui é um carro tecnológico. Olha isso. Mano, olha o tamanho da TV que tem no painel. É. É muito grande. E essa aqui é a Han, Han mesmo, mano, né? A Dodge Han não tem outra, tá ligado? Isso aqui é muito grande. Bom, vocês já viram todos os meus vídeos do acampamento. A maioria da rapaziada assistiu. Deixa eu ver, coloca um pedacinho de eu andando com a Dodge Han. Olha só. Oh, meu Deus. Mano, esse carro aqui é bravíssimo, juro. Mano, olha na estrada de terra esse bagulho. Não sente nada. Já era. E tem um jet ski lá atrás ainda. Mano, vocês viram andando na dó de rampeta. Essa aqui não seria diferente. Ela é só mais... Por que ela é limitada? Como que fala? Por que ela é melhor que a outra? Tô por ilhinha porque ela tem os opcionais a mais. Vamos supor, isso aqui você não viu naquela preta. Isso. Vamos lá. Olha aqui o pezinho aqui. O que é isso? Isso aqui é o seguinte. Vamos supor que tem uma pessoa mais... Não do seu tamanho, um pouco mais baixa. Mais curta. É, mais curta, boa. Que precisa trazer os pedais... Olha aí embaixo, filma lá. Pode tirar o pé que você vai ver andando. Ó, ela ergue os pedais ou vai lá pra frente. Caramba! Tá? Então, ela... Ela freia no botão. É! Ela só aperta o botão e ela freia. E aí você não quer frear, você só... É, na verdade, é uma regulagem de altura. É brincadeira. É, mas ela freia no botão. Mentira. Ela tem freio a ar. Ah! Tem. Se você estiver puxando uma carreta de cavalo, um trailer, alguma coisa... Ah, é verdade, eu vi. Aquela tem também. É, eu vi. Se aperta ali, ela freia a ar. Igual caminhão. É verdade. Freia a carretinha, é verdade. Mano, Dodge Ram é Dodge Ram, meu parceiro. O bagulho é bruto demais. O bagulho é massa demais. E, mano, tá na minha categoria do meu próximo carro, sim, mano. Mas vai virar cowboy, não é? É, mano. Eu vou virar cowboy. Eu vou vender uma Porsche e vou comprar uma Dodge Ram. Vocês me apoiam, rapaziada? Tipo, vocês acham que seria um bom negócio? Tipo, você. Você mesmo. Você e você. Você. Você é como pessoa assistindo... Eu. Assistindo você. Ah, eu acho que seria um bom negócio, mas você ia ter que vender essa toquinha e comprar um chapéu, né? Ah! Eu ia ter que... Eu ia ter que andar de chapéu agora. Boiadeiro, boiadeiro. Boiadeiro, boiadeiro. Boiadeiro, boiadeiro. Mano, olha isso, velho. Dodge Ram. Olha, mano. Que coisa louca, velho. E essa cor aqui também tá... Tá linda, hein? Olha, mano. Você tá maluco, velho. Gente. Mano, deixe nos comentários se vocês querem que eu compre o Dodge Ram ou algum outro carro, tá ligado? Eu, nesse exato momento, tô louco pra ver aquela Porsche ali. Já deixa nos comentários se eu compro uma Dodge Ram ou não, velho. Olha isso aqui. O bagulho é muito alto. É muito grande. E, mano, eu tô com a porra. Você vai fazer coisa boa? Vamos gastar, vamos gastar. Vai fazer coisa boa? Vou. Dez abaixo do preço de cara, hein? É possível. Dez abaixo? Do preço meu que já tá na tabela. Tá ligado, né, pai? Aí, ó. Já posso sair com ela hoje, rapaziada. Então, comenta aí qual carro vocês querem que eu compre, tá ligado? Se é um carro... É uma caminhonetona, tá ligado? Ou um carro esportivo. Qual o povo falou? Tem Mustang, tem... Vamos receber um Match One. Sério? Match One. Amanhã tá aqui. Caramba. Trampo 22 com 4 mil quilômetros. Eu posso tomar aí? Nossa, zero. Pode. Ah, mentira. Pode. Ah, mentira. Eu só não sei que hora que chega, mas vamos marcar. Gente, amanhã nós vamos ver se vai... Vamos mandar pra ler dele. Esse aí vai com uns 535 o pau. Eu tenho dinheiro. Né? Não é, vai sobrar ainda. Vai sobrar, caralho. Duas portas. Ô, uma coisa que eu quero fazer, igual eu já falei, eu quero pagar e sobrar dinheiro. Eu quero que você não devolva o meu dinheiro. E vai pegar um carro 22 também. É, tá vendo, rapaziada? Eu quero uma coisa dessa. Eu quero que sobra dinheiro. Eu não quero ficar dividado mais, não. E é isso, mano. Vocês querem um carro esportivo ou uma doadinha? Tá ligado? Aí vocês, mano, comentem aí. Eu acho que vai dividir muito o público. Mas comenta a sua opinião, demorou? Então é isso. Vou deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, deixa o like, rapaziada. Valeu, falou e fui.